hoje nós vamos apresentar um produto pronto aqui para você que eu já tenho pronto lá temperado que eu temperei para vocês lá na loja especial para vocês fazer um galeto no forno ou na churrasqueira você só tirou daqui pois lá só tirou daqui coloquei lá na churrasqueira você deixa ele assando dourando já tá temperado pronto só você tirar dali agora você vai ver que é muito rápido não é uma coisa que demora né vai demorar aí uns 20 minutos 30 minutos na churrasqueira e vai ficar pronto gente olha o prato você viu que simplicidade fazer rapidinho essa receita bom eu amei né apesar que eu amo todas você sabe que assim eu fico brincando que eu não cozinho tal mas todas as receitas na minha vida todas que você passou eu testei ah olha que bom é isso aí Guilherme que agradece agora vamos lá aqui você colocou para acompanhar uma batata uma batata simples para comer com frango frango normal ela pois assar no forno temperei com um pouquinho de azeite sal um pouquinho de ervas você pode e só gente olha essa batata aqui toda fatiada e a unir que delícia muito simples é fácil de fazer em casa tempero bom é assim seu tempero maravilhoso nossa que tempero maravilhoso é como se fosse uma peça inteira né tô vendo que tem um peito é é é um e todos os cortes dele é meio frango né que o galeta um franguinho pequeno né então esse daí é cortado ao meio e temperado em duas partes na embalagem só no forno no forno na churrasqueira onde você preferir agora já que nós estamos falando em facilidades gente isso aqui é muito fácil né só por no forno na churrasqueira se precisar pedir pode pedir o avô não não quero não é que eu não quero ir na loja tem hora que não dá naquela corrente de casa pode pedir um delivery pode ir lá na loja também estamos lá o prazer receber vocês nós trabalhamos também de todos os dias da semana de segunda a sábado das 7 às 19 horas e de domingo das 8 às 13 e 30 estamos lá espero vocês lá que eu vou deixar aqui O que é isso?